O Parque Vitória Regia de Bauru recebe milhares de visitantes por ano, seja para descansar, brincar, fazer um piquenique, encontrar os amigos e familiares. Também é palco de diversos eventos culturais e gastronômicos, além de abrigar uma grande quantidade de espécies de plantas e servir de moradia de muitos animais. Agora, o local ganhou um mini mirante, como sendo mais uma forma da população interagir com o cartão postal da cidade. A construção do mirante foi porque nós estamos, o projeto está preocupado na educação, trabalhando com a educação, de agosto até novembro nós trabalhamos com 32 escolas, isso significa a passagem por aqui de mais 900 alunos da educação municipal infantil. Então a minha preocupação, a preocupação do projeto era que as crianças tivessem uma estabilidade, pudessem ficar no local para a gente falar sobre a natureza, sobre a nascente, sobre a preservação. Um dos principais objetivos do projeto é fazer com que crianças, jovens, adultos e idosos possam se conectar melhor com a natureza e principalmente respeitá-la. Uma das principais lições aqui no mini mirante é fazer com que elas entendam a importância das nascentes, que fornecem água para rios e lagos que abastecem a cidade e que são fonte de vida para diversas espécies de plantas e animais. A nascente existe porque senão não haveria o lago, então ela está soterrada por conta das interpéries, das chuvas, que são intensas no começo de ano e agora o projeto, esse projeto está com o próximo objetivo é desastorear a nascente, fazendo um tratamento na mina, no olho d'água, para que ela corra a seu aberto e nós vamos acondicionar algumas pedras decorativas na nascente, para ela correr a seu aberto e a gente ter como daqui de cima, do mirante, ver a nascente. O projeto Abrace ao Pai, que cuida de forma voluntária há quase dois anos e meio do Vitória Regia para a manutenção e preservação do meio ambiente. Inclusive, quem ama a natureza também pode participar. E como são apenas dez voluntários, por enquanto, o mini mirante funcionará em dias e horários específicos para o público. O horário para a visitação desse local, do Jardim da Nascente, será de sábado, das sete e meia às onze e meia. Quatro horas dá bem para que o povo venha conferir de perto, né?